Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar os números 8 e 9 de relógio do juízo final. Esse aqui é um vídeo que tá um tanto quanto atrasado, né? Recebi alguns comentários aqui, acho que uns 3, de uma galera dizendo E Alessandro, vai comentar o relógio do juízo final 8? Não! E eu assim, achei isso bacana, né? Porque dá pra ver que tem uma galera curtindo esse quadro, né? A proposta que eu tô dando pra esses comentários aqui. Achei legal e não demorou, assim, não foi por má vontade, não. É um pouco assim, por causa do dia a dia do canal mesmo, conjugado com minha rotina de trabalho. Bom, eu tô fazendo esse vídeo das duas juntas e não de uma edição só. Por quê? Porque eu li as duas em seguida. No mesmo dia eu peguei e li as duas edições, né? Então eu acho que seria muito difícil separar em dois vídeos, porque na minha cabeça tá funcionando como uma coisa só. E o relógio do juízo final, ele tem sido comentado aqui no canal, dentro desse quadro, trocando ideias. Que é um quadro que tem, assim, duas regras, basicamente. O que acontece? Comentar edição por edição de uma série é difícil, porque a gente não tem noção do todo. Então o que acontece é que eu faço o seguinte, eu comento de maneira mais livre, né? Eu comento assim, me permito teorizar. Essa é a primeira situação. Eu não me permito teorizar. Eu falo o que eu acho e sobre o que pode vir a acontecer. E vou, como que reagindo número a número, né? O exemplo que eu costumo dar é que imagina que você, sei lá, tem um amigo seu lendo a série e vocês estão papiando sobre isso. É essa a ideia. E então tá liberado spoiler até esses números. Eu não tomo tanto cuidado com spoiler nesse quadro trocando ideia. Ou seja, tudo que foi, que aconteceu até o número 9 pode ser dito aqui no vídeo e também nos comentários. Bom, dado os avisos, vamos lá, né? Cara, começar assim, de maneira até um pouco, sei lá, pouco retórica, né? Vamos lá. Eu gostei muito dessa edição de número 8 aqui. Vou mostrar os desenhos enquanto eu falo, né? Nela, o que acontece é que as tensões políticas por causa da teoria do Superman, elas chegam ao ápice, né? O que é essa teoria do Superman? Bom, quem tá lendo sabe, né? Mas é assim, é a ideia de que a criação dos super-seres foram, assim, orquestradas pelo governo dos Estados Unidos. Os acidentes e os constantes conflitos entre heróis e vilões seriam armação pra ocultar esse trabalho dos Estados Unidos em criar super-seis. Afinal, mais de 90% dos seres super-poderosos do mundo são desse país, né? E nesse número aqui, nós vemos a reação da Rússia e do Kandak a essa situação, né? Na verdade, a postura dos dois países já estava sendo mostrada. Mas aqui nós vemos um pouco mais o contexto interno desses países. Vamos lá, o que acontece assim na história, né? Primeiro, o nuclear vai até a Rússia e supostamente ele mata uma multidão. Eu até mostrei aqui, né? Ele transforma a galera em vida, supostamente, numa espécie de acidente. O Superman, então, vai procurar o nuclear e ele acaba indo até o Kandak, né? O país governado pelo Adão Negro, assim, né? E lá ele tem um diálogo muito interessante com o Adão Negro. Esse diálogo realmente é muito bom. Nessa história aqui, tanto o Batman e o Superman sofrem acusações fortes, né? Acusações de quem entende o super-heroísmo deles como limitado, como hipócrita. E o Batman, numa edição anterior, né? Que foi questionado pelo Osimandes e o Superman aqui pelo Adão Negro, né? Ou seja, o que isso significa? Que o coração do Universo DC recebe críticas e questões a partir de uma visão que é bem diferente do papel do super-herói. Uma visão que seja um pouco mais cínica. E como eu falei antes, né? Por enquanto, as questões não estão sendo colocadas. Eu estou bem ansioso para ver as respostas, assim. Essa edição número 8, ela tem muito foco no Superman, né? No papel que esse personagem tem de gerar esperança, assim, né? E parece que ele faz isso porque ele paira acima dos conflitos políticos, né? Ele salva todos, ele não possui lados, né? E aqui, nesse número, ele se posiciona, né? Inclusive, o Batman fica nervoso porque ele não quer que ele se posicione, né? E ele se posiciona e rapidamente, rapidamente, ele é tido como inimigo, né? Tudo que ele fez até o momento é esquecido ou é relativizado, assim, né? E aqui, nós temos algumas questões que são interessantes, né? Pense o seguinte, né? O preço da liberdade de ação do Superman é a sua omissão em muitos casos, né? Nesse sentido, ele acaba simbolizando certo arquétipo desses heróis de histórias em quadrinhos, né? Que deixam as questões políticas de lados, assim, né? A questão é que a história coloca, será que é possível permanecer assim? Será que é ético permanecer assim? Ao se posicionar, o Superman perde a chance de fazer o bem, mas se ele não se posicionasse, ele se omitiria frente a algo sério, assim, né? Cara, esse é um dilema e até aqui a história não traz respostas, mas coloca muito bem a pergunta. O Jeff Jones, ele trabalhou muito bem ao emular o cenário tenso da política contemporânea em um universo de super-heróis, né? A ideia de que as paixões estão acima da razão e mais, a ideia de que o cidadão comum não tem acesso à verdade da situação, então fica apenas à mercê de narrativas, né? Já a edição número 9, ela mostra as consequências de toda essa tensão criada na edição número 8, né? Nós temos o Superman em coma, o Batman também numa situação de estar muito ferido, né? Eles estão afastados da situação, né? Então, os heróis descobrem que não foi o nuclear responsável pela transformação do pessoal lá em vidro, assim, não foi o nuclear. Eles descobrem que há uma outra força e eles partem para Marte para enfrentar o suposto arquiteto de tudo, que é o Doutor Manhattan. Vai ser um número enorme de heróis para isso, né? E esse Doutor Manhattan, ele não consegue vislumbrar o futuro, além de uma semana à frente, né? Última imagem que ele tem do Superman enfurecido, ele pensa, ou o Doutor Manhattan destrói tudo, ou o Superman o destrói, né? Bom, de todo modo, a maioria dos heróis da DC vão para o pau com o Doutor Manhattan e, assim, são facilmente derrotados, assim. A onisciência do Doutor Manhattan está nublada, como eu falei, né? E eu preciso reler o Watchman, assim, né? Mas o Doutor, eu preciso reler. Tem muitos anos que eu li, e já até falei aqui que eu estava até querendo reler por causa do relógio de final, acabei não conseguindo. Mas o Doutor Manhattan me pareceu menos onisciente, né? E eu não estou nem falando dessa onisciência nublada pelos táquions aí, que você é um pouco, sei lá, o Ozymandias tocando a coisa, mas pelo cotidiano, do que veio antes, né? Então, assim, me pareceu um pouco. De todo modo, assim, é só uma impressão, né? Posso estar equivocado. Minha memória pode estar me traindo, né? Mas o que acontece é que as surpresas que ele teve não me pareceram condizentes com o que eu lembrava do personagem. Bom, assim, isso não torna a história ruim, né? A situação política continua tensa, e quem vai tentar dar uma resposta a essa situação política tensa é a Mulher Maravilha. Cara, eu estou bem ansioso pelo discurso da Mulher Maravilha. Eu espero que seja um discurso grande, assim, né? Que seja mostrado na íntegra aqui na história, não seja só um negócio, uma nota de rodapé, assim, né? Quero ver como é que ela responde a situação. E, além disso, foi bacana ver que a teoria do Superman é verdadeira, não é só a teoria da conspiração, né? Ainda que vários heróis possam ser inocentes frente a isso. A situação do nuclear, por exemplo, mostrando aqui é uma situação bem triste, né? Achei um drama forte, assim, né? Bem, o cara traído pela pessoa mais íntima dele, assim. E o papel do Luthor vai ser importante, né? É ele que traz a notícia da Sociedade da Justiça. Eu fiquei bem ansioso, assim, em relação a como é que ele conseguiu essa informação. Sociedade da Justiça. Isso foi mostrado no número anterior. Eu não prestei atenção, não vi, né? Inclusive, se quiser botar aqui, vou agradecer. Mas eu fiquei, bom, como é que ele teve essa informação, né? De todo modo, o ritmo acelerou bastante dessa segunda parte, né? Primeira parte, o Johnson armou o tabuleiro. Tá tudo muito, assim, no ritmo mais frenético agora. E eu tô muito curioso pra saber como isso vai acabar. E cada vez mais curioso com o plano do Ozymandias, né? Como eu digo, e vou repetir, né? Algumas vezes aqui dá pra ver que o Geoffrey Jones tá realmente querendo construir uma grande obra, assim, né? Eu vejo, às vezes, a galera comparar um pouco. Ah, mas não é um segundo ótimo. Cara, eu nem acho que seja possível fazer um segundo ótimo. Por diversos motivos. Mas dados os propósitos da história, assim, né? E o diálogo que o Johnson tá elaborando, as questões que ele tá levantando. Cara, eu tô achando isso aqui realmente muito bom. É raro a gente ver alguma mega saga com esse perfil, assim. Raro mesmo, né? Bom, tá aí. Troquei as ideias, né? Tô trocando ideias. Coloquei o que eu tô achando, né? A minha visão sobre a coisa. Não deixa de colocar as tuas impressões aí também nos comentários, não. Lembrando que vale spoilers até a edição número 9. O número 10 e 11 eu devo fazer juntos também. Tô com o número 10 aqui. O número 11, porque ele tá chegando nas bancas dessa semana. E aí, depois, faço um gran finale com o número 12, né? Mas é isso, minha gente. Agradeço por terem visto o vídeo. Peço joinha, né? Lembro do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Isso ajuda demais o canal, caso você faça suas compras entrando por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, né? Curte, compartilha, claro, essas coisas que você já sabe, né? Paro, então. Um abração e até o próximo vídeo.